No JCTV a participação do padre Silvio Andrei, assessor de comunicação da Diocese de Jundiaí. Queridos irmãos e irmãs que acompanham a Rede Vida de Televisão, o canal da família. Solenidade de todos os santos, grande é a vossa recompensa nos céus. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12b. O Senhor nos apresenta um projeto ideal de vida cristã que nos conduz à santidade, a uma comunhão íntima com Deus e a um testemunho vivo enquanto somos peregrinos nesta terra. Cada bem-aventurança nos inspira a um verdadeiro projeto ideal de vida cristã. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que promovem a justiça, bem-aventurados os que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Mas em tempos de tantas contendas e tantas guerras, nos inspira muito a nos apoiarmos nesta proposta. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, porque verão a Deus, porque ganharão o céu. Onde quer que estejamos, sejamos promotores da paz em busca da santidade. Deus abençoe a você e a sua família.